Natureza, ritmo circadiano, o sol, a escuridão. O assunto hoje é o sol, porque o sol é o elemento vital para que o nosso corpo possa quebrar uma molécula precursora que existe na nossa pele chamada 7-dehidrocolesterol. A partir do momento em que meu corpo se expõe ao sol, a incidência de raios ultravioleta provoca uma quebra, provoca uma reação fotoquímica que libera essa substância chamada 7-dehidrocolesterol e ela vai para o fígado se transformar em 25-hidrox, a vitamina dela se transforma em colecalciferol. A partir dos alimentos como fungos, como algumas fontes de peixes gelados, de águas geladas e profundas, eu posso ter uma outra matéria-prima chamada ergocalciferol e tanto do ergo como do colecalciferol, principalmente do colecalciferol que vem da luz solar, a quebra do 7 e do colesterol, eu vou produzir nos rins uma molécula vital para a nossa vida, vital para os nossos sistemas, vital para o nosso sistema imunológico, para a sinalização genética, para a expressão epigenética chamada 1-25-dehidroxvitamina D3 ou também chamada calcitriol, ou comumente conhecida como vitamina D. Na verdade, não se trata de uma vitamina. A molécula foi descoberta em 1928, naquela época eram muito rudimentares os sistemas de detecção, isolamento de novas moléculas, e o pesquisador denominou-a de vitamina D em homenagem à matéria-prima que nós temos que possuir no nosso corpo para produzir o hormônio bioativo que era o de hidrocolesterol, por isso que chamou de D. Mas hoje nós sabemos que a vitamina D é um hormônio esteroide. Ele é produzido, esse hormônio, na mesma cascata da testosterona, do estradiol, da progesterona, do cortisol, da aldosterona. É um hormônio esteroide que controla no corpo humano mais de 3.500 genes. O hormônio D é fundamental para o controle de resposta do sistema imunológico, para a tolerância do sistema imunológico, para a produção de antibióticos naturais, que são chamados catalecidinas. São moléculas que destroem micro-organismos invasores, como vírus, bactérias ou parasitas. A vitamina D é fundamental para o metabolismo da glicose, porque controla a produção pancreática de insulina. O hormônio D é fundamental para o desenvolvimento neuronal, principalmente no primeiro trimestre da gravidez. E hoje estudos mostram com clareza que mães deficientes de vitamina D, por não estarem ingerindo ou não estarem se expondo adequadamente ao sol, geram crianças deficientes e em crianças portadoras de polimorfismos genéticos, cujas mães são deficientes de vitamina D, isso se expressa como doenças cada vez mais frequentes na nossa sociedade, como o autismo e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Deficiência neonatal de vitamina D também está conectado, umbilicalmente conectado a não atingimento da altura geneticamente programada, diabetes tipo 1 em crianças, retardo do desenvolvimento intelectual, situações como doenças auto-imunitárias, como vitiligo, artrite reumatoide, esclerose múltipla. A deficiência de hormônio D é um fator de base para desenvolvimento celular anômalo, portanto, pessoas que vivem com deficiência de vitamina D são muito mais propensas a neoplasias, muito mais propensas ao câncer. O hormônio D é fundamental para a proteção do endotélio, a camada interna que reveste as nossas artérias. Estudos demonstram que deficiência de vitamina D pode ser um dos mais importantes fatores, promotores de aterosclerose, obstrução arterial e infarto, doenças vasculares como AVC, isquêmico, hemorrágico. E na base dessa deficiência, encontra-se hoje mais de 80% da população mundial. Estudos tocados em todos os cinco continentes do planeta revelam que a deficiência de hormônio D é uma verdadeira pandemia que assola todos os recantos deste planeta. E mais impressionante, a deficiência de hormônio D é a principal causa evitável, modificável, de doenças estúpidas e desnecessárias ao de redor de todo o mundo, levando milhões de pessoas a morrerem de maneira completamente desnecessária e completamente evitável. E os estudos mais recentes demonstram uma coisa estarrecedora. Os governos dos países poderiam reduzir em pelo menos 50% a 70% os custos com tratamento de doenças se apenas, ao invés de antibióticos, ao invés de medicamentos, ao invés de anti-inflamatórios e antidepressivos, fornecessem gratuitamente às pessoas o seu estoque diário de vitamina D para que a população atingisse um nível célico de pelo menos 50 nanogramas por decilitro, taxa considerada minimamente protetora para que essas pessoas pudessem reduzir as suas chances de desenvolverem tantas comorbidades. Nós não estamos dizendo que todas essas comorbidades têm apenas como causa primária a deficiência de hormônio D, mas estamos dizendo o contrário, que a deficiência de hormônio D é um fenômeno que tem sido encontrado em todas essas doenças aqui elencadas, sem nenhuma única exceção. Então, tratar de assegurar um aporte diário ou uma exposição ao sol diários para que você leve naturalmente os seus níveis de hormônio D é uma das principais ações que podem promover melhor qualidade de saúde, menos doenças e melhor qualidade de vida. Muito obrigado.